Oi gente, estamos aqui no shopping, eu não sei o nome, mas eu também não sei o lugar e dei essa máquina de algodão doce e a gente vai escolher uma formato, ela faz em 3D eu vou escolher esse daqui, colorido agora ele vai começar a fazer algodão doce o robôzinho tá fazendo, o robôzinho tá fazendo aqui ó, é o doce vou falar a verdade, eu gosto muito de algodão doce vou falar a verdade, eu amo algodão doce olha isso gente, ele tá fazendo a florzinha tá fazendo a florzinha olha isso gente que faz É tão muito bonito. Ai, você olha aí? Ai, você olha aí? Ai, você olha aí? Você olha aí? Olha aqui. Agora tem que fechar o canadinho pra frente. Pra frente? É duro, me ajuda aqui. Assim ficou o canadinho doce. Olha o que lindo, gente. Foi lindo. Quero que vocês tenham gostado. Foi muito bonito, sério. Vale a pena.